Meu Deus, né? Quando você tá num trabalho, e se tiver, tá dando conta, tá educado, quando você tiver orais sem cessar, orais sem cessar, não, é estar conectado com Deus. Às vezes a gente desconecta com Deus e conecta-os com a internet, e fica, tá, só com a internet. Mas nós temos que vigiar, a mulher sabe, eu já tô falando assim, irmão, mas é pra mim também, é só vocês, você tá precisando de ser só pra vocês? Quando eu falo, dá uma expressão pra mim, eu sei, eu sei, contato. E você, contato? Oh, Senhor, eu tô aí, cuidando, Senhor, eu tô cuidando, né? Sabe a minha resposta? Eu tô aí, sei, orais sem cessar, agora eu falei sobre orar. Hebreus 11, versículo 6, agora quer que eu fale em oração, e eu vou, 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 tem uma parte que eu quero, vai ver? Pode. Um, 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 um. Muitas vezes, muitas mulheres, são os pais que eu não quero, não é? Ou é que eu tinha isso?